Ae, esse é um elenco fabuloso, Rogério 57CV, quem peitou morreu, quem não peitou morreu pra longe tá querendo voltar hein, hahaha, agora nem dá mais, haha, dois cria tá na vida. Ae, esse é o tropa da Rocinha, quem peitou morreu, quem não morreu, correu, é o tropa do 5-7, quem não morreu, correu, fudeu, 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 as cria que tá nessa porra, fudeu, 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 mas é a tropa do 5-7, as faixas pretas, 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 as faixas do 5-7, as faixas pretas, 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 as faixas Mas esse é o tropão da Rocinha, quem peitou morreu, quem não morreu, é o tropão 5-7, quem peitou morreu, quem não morreu, alô minha mamãe aqui, essa visão da equipe, o MC ganha hoje naquel, eu queria que tá nessa porra, 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 é, fudeu, 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 mas é a tropa do cinco, as faixa pretas, as faixa pretas, as faixa do 5-7, as faixa pretas, aí, esse é o elenco fabuloso, Rogério o 5-7, cê vê, quem peitou morreu, quem não peitou, correu pra longe, tá querendo voltar, hein, Agora nem dá mais Tua escrita tá na pista Olha só o arsenal Na tropa do RGCV Quero ver quem banca, porra Olha o trem